Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís Souza e vim trazer mais um vídeo aqui para o canal. Desculpa que eu estou doente. No vídeo de hoje eu vim trazer, eu vim falar para vocês o que fazer para ter uma boa gestação, seu bebê ser saudável, curtinho. Começando, não tome nenhum remédio, nenhum, 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 sem ser passado pelo seu médico, não tome de jeito nenhum. A minha médica me falou três chás que eu podia tomar, três, só que eu esqueci dois, só lembro de um que é Capim Santo. Capim Santo, se aí na sua cidade não é Capim Santo, é Capim Limão, tem vários nomes, se você pesquisar no Google vai aparecer os nomes que tem. Mas aqui no Nordeste é Capim Santo e pode tomar ele. A médica falou que pode, tem vídeos no YouTube falando que não pode, mas se a médica falou, tá falando. É muito importante, ela me falou assim, que o certo é engordar nove quilos, um quilo em cada mês. E para isso você vai ter que fazer uma dieta, tipo, não é uma dieta para emagrecer. Ela falou, é uma dieta para você comer na hora certa. Você toma café. Uma coisa que ajuda a não ter enjoo, se você não está tendo enjoo, é não tomar o líquido de manhã. O líquido ajuda que você tenha enjoo. Aí você toma o café, com três horas come. Uma fruta, eu tomo um copo de suco. Almoça. Na hora do almoço, gente, não tomem líquido. Porque o líquido faz uns negócios lá, e principalmente na gravidez, os médicos mandam não tomar. Só depois de 20 a 30 minutos, depois que você almoça. Aí, quando você almoçar de 20 a 30 minutos, e é, você toma. Almoçou com três horas, toma o lanche da tarde. Janta, depois da janta, tem que tomar alguma coisa antes de dormir, o lanche da noite. Fazendo isso, você vai ter uma gestação boa. Seu bebê não vai ter problema com o peso. Durante o dia, é muito importante você tomar muito líquido, muito mesmo. Só não depois do almoço, só com meia hora. Mas não quer dizer que você não deve tomar líquido o resto do dia. É muito importante o líquido. Você tem que tomar muito líquido. Não pode comer coisas salgadas, gordurosas. Tudo isso vai ajudar com que você tenha uma gestação saudável e boa. Tomar os remédios direitinho. Todos os remédios que você quer passar, você toma. E o repelente, vocês estão vendo que está tendo muito caso de dengue. Se você pegar algum vírus transmitido pelo Aedes aegypti, seu bebê vai nascer com algum problema. E Deus ajude que isso não aconteça. Então já compra um repelente, já passa na farmácia pública. Pede um repelente que eles vão dar. É muito importante, gente. Passe sempre o repelente. Quando escurecer, já passe o repelente. Mesmo que não tenha a imuriçoca na sua casa mosquito. Você passa, porque pode acontecer de entrar algum na casa e picar você. Que Deus o livre. Então repelente é muito importante. Eu não deixo de usar ele. Em hipótese alguma. Então essas foram algumas dicas que eu vim dar para vocês. Para vocês terem uma gestação boa, saudável. Espero que tenha ajudado. Um beijo e tchau. Então pessoal. As frutas, elas devem ser lavadas. Muito bem lavadas. Para você não pegar nenhuma bactéria. Nada. Porque nas frutas, se você tem uma horta em casa. E você tem um gato. E você viu que o gato fez cocô ali na horta. Você não come aquele negócio lá da horta. Porque nas férias do gato tem uma bactéria. Que eu esqueci que ela é muito perigosa para o bebê. Então não coma, gente. Gato. Contato com o gato. Assim. A minha médica falou para mim não ter nenhum contato com o gato. Por causa dessa bactéria que eles têm. Que é muita... Faz muito mal para o bebê. Se você tiver ela na gestação. Seu bebê pode morrer. Pode acontecer várias coisas ruins. E nós não queremos isso, né? Então se você está grávida, não chega nem perto da festa do gato. E evite contato com o gato. Comidas cruas ou mal passadas. De jeito nenhum. Você não pode comer carne. Mal passadas nem sonhando. Não pode de jeito nenhum. Porque essa bactéria já não pode fazer mal para o seu bebê. Sushi. Ih, nem pensar. Sazon, gente. Sazon. Caldo de quinoa. Tempero de miojo. Magalho não. Mas tempero de miojo. Gente. Esses negócios são um veneno para os bebês. Um veneno mesmo. Então não comam nada disso. Na gestação. Está grávida. Quer saber sushi. Não vai comer peixe cru de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Nenhum tipo de carne crua. Nem mal passada. Comida a carne está mal passada. Não comam de jeito. Porque pode fazer mal ao seu bebê. Sazon. Corta isso da sua vida. Caldo de quinoa. Corta. Então, pessoal. É isso. Espero que tenha ajudado essas dicas. Espero mesmo. É isso. Um beijo. E tchau.